Bruno, é uma honra pra gente poder fazer esse vídeo de mensagem pra você Porque você é um cara, pô, é um ícone, né? Você é o cara Você é o cara, sério, você nos inspirou Porque a gente fez o nosso primeiro vídeo como um boi Que foi uma tradução japonesa Graças aos seus vídeos, da sua companhia, né? Companhia do Salami Sensacional O clássico, cara Dailon é demais Dailon é um clássico Olha, eu sou seu fã eternamente por isso Por isso Diria até que só por isso, mas... Não, 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 não Por isso É, eu não tinha, não Vale pro seu cara Valeu Parabéns Prontos